Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do PISME 2022. Eu vou fazer agora a questão número 3 da prova discursiva do módulo 3. A questão diz assim, o circuito abaixo mostra uma pilha com uma diferença de potencial igual a V, um resistor R e uma espira circular de raio L, formando um circuito em série. A pilha e a resistência estão no plano da folha e o plano da espira está no plano perpendicular à folha. Letra A. Copie a espira abaixo para o quadro de resposta e, usando linhas orientadas, representam, de forma aproximada, o campo magnético em torno da espira. Saca só, se a gente pegar o desenho, a corrente elétrica vai do maior, ou seja, do positivo para o negativo. Então, como está aqui na figura, a corrente elétrica vai nesse sentido. Quando ela entra na espira, de acordo com a figura aqui de baixo, ela vai fazer o quê? Ela vai para cá, ela vai para cá, ela vai para cá, depois vem para cá e vai para dentro da pilha. Enfim, o que está acontecendo? O que eu quero que você perceba é exatamente o seguinte. A espira, a corrente elétrica, ela vai girar na espira. No que ela girar na espira, imagina essa situação aqui que vai ficar mais fácil de você vislumbrar. Esse aqui é o meu I. Sacou? Então, pensa agora o seguinte. Imagina o dedo do joinha, ele vai estar apontando para essa direção. Quando ele estiver apontando para essa direção, os dedos da tua mão vão estar entrando na tela, os outros dedos da mão. Se você fizer o ato de fechar a sua mão, como se você fosse pegar essa circunferência, qual vai ser o movimento dos seus dedos? O movimento dos seus dedos vai ser exatamente esse aqui. Não é esse o movimento que os seus dedos irão fazer? Como se você estivesse pegando a espira. Então, essas linhas aqui seriam o meu B. Sacou? E se eu quiser representar na lateral também, eu poderia representar assim. Ele vindo de lá e fazendo isso aqui. Isso aqui também poderia ser um B. Sacou? É isso. Pela regra da mão direita, eu responderia a letra A. Beleza? Agora, a letra B. Qual o módulo do campo magnético no centro da espira? Cara, é fórmula. Qual é a fórmula? B, que é campo, é igual a µ vezes I, divididos por 2L. Mas ele não quer em função da corrente elétrica, porque ele disse aqui a DDP e o resistor. Eu não sei o valor do I. Então, eu sei que, pela segunda lei de 1, quem vê? I. Certo? Se eu fizesse I é igual a U sobre R e juntar essas duas, eu sei que campo vai ser o quê? µ vezes U, divididos por 2L, vezes R, respondido à minha letra B. Letra C. Se uma partícula de carga positiva entrar na região do campo magnético paralelamente ao plano da espira com velocidade V, no sentido da esquerda para a direita, então, qual a direção da partícula será refletida na parte externa da espira? Considere o sistema de eixos coordenados abaixo. Isso é, o eixo Z está no plano da folha e aponta para cima. O eixo Y está no plano da folha e aponta para a direita. E o eixo X saindo da folha e apontando para quem lê. Então, o que está acontecendo? Quando ele botar essa partícula aqui, entrando nesse campo, olha o que a gente vai fazer. A corrente elétrica está girando aqui. Pela regra da mão direita, a gente vai ter o campo descendo aqui. E aí, imagina o seguinte, mantém os seus dedos apontando para baixo, com o dedo do joinha apontando para a esquerda. Para onde que vai estar a palma da sua mão? A bola. A palma da minha mão vai ser assim, o dedo do joinha apontando para a esquerda, que é exatamente esse sentido, e os outros dedos para baixo, certo? Certo. Para onde que vai estar a palma da mão? No meu sentido. Então, para onde que vai estar a força elétrica? A força elétrica vai estar nesse sentido. Então, essa é a força elétrica. Sacou? E aí, o que ele quer? Ele quer saber, com velocidade v, qual a direção que a partícula será defletida. Ou seja, para onde que ela vai ser puxada? Vai ser puxada pela força elétrica. E a força elétrica vai estar no sentido x. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu te respondo. Abraço.